Começamos com uma pequena garota de cabeça baixa levando uma bronca de uma senhora que pergunta como ela ainda não memorizou as escritas que estão no papel. A senhora fala que o irmão dela memorizou isso quando era ainda mais jovem que ela. Cláudio é o segundo filho da família Clamen. Ele é meio-irmão da pequena garota. Quando ele tinha apenas seis anos, ele memorizou todas as formas do livro. Já com sete anos, ele completou sua própria cerimônia. Todos chamam ele de gênio. A jovem se lamenta dizendo que alguém como ela não consegue memorizar uma simples palavra. Ela diz para si mesma que jamais chegaria nas pontas dos pés de seu irmão. Só de começar já vemos que alguém arruinou com a autoestima dessa criança. Bem, a garota diz sentir muito e fala que vai se esforçar para não decepcionar a senhora da próxima vez. Mas a mulher fala que está cansada de ouvir sempre a mesma coisa e manda ela voltar para o quarto imediatamente. Já em seu quarto, ela abraça com seu travesseiro enquanto se pergunta por que só ela não consegue fazer nada certo para a mulher. Essa família que sempre produziu prodígios. Sempre teve várias pessoas talentosas que trabalharam para o império. A garotinha imagina que sempre viveu nessa família, mas estranhamente ela estava longe de ser talentosa. Ela tem dificuldades de escrever uma única fórmula mesmo que seja simples. Com isso, as pessoas apontam para ela como a inútil da família. Olhando para o teto, ela fala que queria muito fazer as coisas direito. É quando ela é interrompida pelo garoto chamando ela de irmã. Ela pergunta por que ele não bate na porta antes de entrar. Mas o garoto aparentemente é daquelas espécies de debochado. Ele pergunta qual o título dela para exigir alguma coisa. Quando ela olha para esse garoto, é como se ela estivesse vendo a sombra da mulher de agora há pouco. A garota então pergunta o que ele quer. Ele fala que sua mãe está mandando ela descer. Enquanto ela está caminhando por umas escadas, o garoto estala os dedos e ela começa a cair. Em tom de deboche, ele chama ela de irmã e fala para ela tomar mais cuidado. Ele continua debochando dela falando que não consegue acreditar que ela não consegue evitar um simples escorregão. Ele diz ter tanta vergonha dela que ele próprio fica envergonhado. A pobre garota ficou com escoriações e o seu rosto e com os joelhos bastante machucados. Com a perna daquele jeito. Ir até o quarto das empregadas para pedir algo para se curar será difícil. Se bem que ela imagina que além disso, ela não acha que as empregadas vão dar remédio para ela tão facilmente. Ela então somente amarra um pedaço de pano enquanto escuta seu estômago roncar porque ela ainda não comeu nada hoje. Ela fala que vai descer para comer alguma coisa. Porém ela sabe que seus pais e seu irmão não gostam de comer junto com ela. Por isso eles fazem ela comer sempre em outro local. Além disso, as empregadas ficam incomodadas em preparar comida para ela. Então ela sempre foi pegar sua própria comida na sala de jantar em segredo. A garota segue para ir até sua mãe. Assim que ela chegou em uma porta, ela escutou uma conversa demasiadamente estranha entre duas pessoas. Uma delas falava que era para outra falar para o arquimago levar ela de volta. A outra pessoa pedia para ser paciente porque eles estavam com falta de dinheiro. A criança colocou os olhos para ver pela brecha da porta. Então ela viu que era um homem e uma mulher que estavam discutindo. Um deles pedia calma e dizia que o mago iria levar ela em breve. Mas a outra pessoa estava furiosa perguntando se ele estava querendo que ela continuasse cuidando de uma garota inútil. Logo vemos que o cara fala que aquela garota é a filha de Laquiel. Ela pergunta de que isso importa se ela é uma inútil. Ele fala que pelo menos Laquiel sempre envia dinheiro para eles cuidarem dela. A garotinha fica totalmente surpresa. Ela não está entendendo nada da conversa. Assim ela se pergunta quem é Laquiel e de qual garota eles estão falando. Logo vemos que a mulher é a dita mãe dela. Ela está esbravejando mandando o homem dizer para levar a garota agora mesmo. A jovenzinha segura firme seu vestido enquanto imagina que eles aparentemente estão falando a respeito dela. Assim ela entra no local chamando o casal de mãe e pai. Ela pergunta se não é a filha deles. O cara gaguejando tenta explicar. Ela pede por favor para que ele diga onde está esse homem que eles estão falando porque ela sairá dessa casa. A mulher sorrindo manda ela fazer o que quiser. Ela fala que esse homem não está muito longe dali. O homem tenta interromper mas a mulher manda deixar ela ir. Ela fica brava com o cara e fala que também está cansada dele. Ela então diz que esse homem fica na colina do norte. Ela fala que existe apenas um edifício lá e por isso será fácil de encontrar. Enquanto ela se vira para sair, o homem chama ela de My Belle. Ele pergunta onde ela pensa que vai. Mas a mulher manda ele deixar ela ir em paz. Ela fala que é bom que ela vá. Ela afirma que já estava irritada com ela. O homem deixou toda a educação da garota na sua responsabilidade. Ela então diz que prefere morrer do que continuar cuidando dela. Dessa vez quem fica bravo é o cara. Ele então manda a mulher calar a boca. Assim Dele vai saindo enquanto o casal fica lá discutindo a respeito dos ganhos que tiveram enquanto ela esteve ali. Assim Dele sai correndo. Ela acredita que será melhor viver com seu pai biológico do que nessa casa. Algum tempo depois, vemos Belle com uma carinha bastante engraçada olhando para suposto local onde seu pai biológico mora. Ela usa o batedor para chamar por alguém. Um senhor que aparenta ser o mordomo. Aparece na porta perguntando quem é ela. Belle fica apreensiva em dizer o seu nome. Ela fica se perguntando o que vai acontecer se ele afirmar que não conhece ela ou até mesmo se ele for uma pessoa má. Confusa ela se pergunta para onde deverá ir. O homem coloca a lanterna no rumo do rosto dela. Ele fala que ela deve ser uma convidada. Assim ele chama ela para entrar dizendo que está frio lá fora. Logo já vemos ela seguindo o homem. Ele fala que o inverno de Nozen são conhecidos como imperdoáveis. E ele pergunta se foi difícil para ela chegar ali. Portanto ela não está prestando muita atenção no que o cara está falando. Na verdade ela está observando que a lanterna que está na mão dele é uma lanterna que usa uma pedra mágica. Portanto ela imagina que até uma pequena pedra mágica demanda um preço muito alto. Ela então supõe que aquela lanterna mágica deve ser bem cara. Assim que eles se aproximam de uma porta, o homem fala que ali é a sala de estar. Assim que ele abre a porta, se nota que é um lugar bastante rústico portanto bem cuidado e planejado. O mordomo coloca ela em uma poltrona aconchegante e fala que buscará uma xícara de chá para ela. Ele até pergunta se ela tem alguma preferência de chá. Mas ela só fala que não tem preferência nenhuma. Ela ainda apreensiva pergunta se está tudo bem ela estar ali. Do nada o homem fica demasiadamente assustador. Ele pergunta o que ela disse. Ela fala para o mordomo que tem certeza que será expulsa. Ela então pergunta por que ele serviria a chá para ela. De repente o homem se ajoelha e diz não saber como ela chegou nessa conclusão. Mas ele chama ela de senhorita e fala que ela está autorizada a estar ali. Ele fala que já foi avisada a respeito de quem ela é. Portanto ele fala que ela é bem-vinda nessa casa. Ela claramente não entende absolutamente nada. O homem de repente fala que talvez ela se sinta sozinha enquanto espera. Então de forma engraçada ele começa a vasculhar o bolso procurando por algo para manter ela ocupada. Ela novamente se encontra mais perdida que um caracol em corrida de cavalos. Ele então tira uma espécie de chocalho de fentro de um lenço e entrega para ela. Ele fala que é uma coisa que faz barulho e que crianças da idade dela gostam. Mais uma vez ela está com cara de bolacha sem entender nada. Assim o homem antes de sair diz ter certeza que o seu mestre irá gostar também. Depois que o homem sai, ela vai até a janela e fica imaginando que ter conhecido uma pessoa tão amigável e ter visto algo que ela nunca viu antes como uma lanterna mágica, faz ela se perguntar que tipo de pessoa é seu pai. Ela imagina que seria legal se ele fosse amoroso. De repente uma porta começa a se abrir. Uma figura com as mãos todas manchadas de sangue é vista por ela no escuro. Um homem bastante assustador com o rosto todo ensanguentado pergunta que diabo está acontecendo ali. Ele pergunta se tem alguém lá. Ele também pergunta se é Einstein ou Lucravícia. Com uma espada girando rapidamente em volta do pescoço dela, o homem pergunta por que ela não está falando nada. Ela se ajoelha no chão e pede para ele esperar. Ele com um olhar frio só pergunta se ela é a sua filha. Porém ele se pergunta se é só uma ilusão. Mas ela está soluçando de medo e não consegue parar. O homem se abaixa perto dela e pede para que ela estenda sua mão. Ele então dá algo para ela. Ela fica se perguntando o que é aquilo que tem um aspecto macio e que parece com uma concha. Ela imagina que é bem parecido com uma grande semente. Assim ela pergunta o que é aquilo e ele responde sem titubear que é um monstro. Ela em pânico fica imaginando que é a primeira vez vendo isso. Então ela não sabia que era um monstro. Mas ela ainda está achando importante porque deve ser algo raro. Ela gaguejando agradece pelo presente. Mas ela fica se perguntando se não seria bom se aquele velhote cavaleiro voltasse agora. De repente o cara abre a porta gritando por seu mestre. Ele entra correndo gritando e perguntando se seu mestre está bem da cabeça. Ao se aproximar do suposto mestre, ele começa a fazer várias perguntas seguidas. Ele fala que acabou de saber por outro cara que ele tinha retornado. Ele pergunta qual porta o mestre usou. Ele diz apostar que ele se teletransportou. Ele fala que o mestre é só um jovem mas tem a memória de um idoso. Por fim ele fala que tem dito repetidamente para seu mestre usar a porta. Enquanto ele está discutindo com o cara, Belly só fica olhando para a semente que ela ganhou. Logo ele se vira para Belly chamando ela de garotinha. Ele então pergunta o que é isso que ela está segurando. Antes que ela possa responder, ele começa a dar um peripaque. Ele fica perguntando para o seu mestre como ele pôde apenas dar uma semente de monstro para um humano comum. Ele então toma a semente de Belly pedindo desculpas pelo seu mestre ter dado isso para ela. Mas ela está imaginando mesmo é que se esse homem está chamando o outro de mestre, então significa que o outro é o tal de Laquiel. Ou seja, o seu pai biológico. O carinha se aproxima de Laquiel e pergunta se primeiro de tudo ele cumprimentou a jovem senhorita. Mas Laquiel pergunta por que deveria fazer isso. O carinha fala que isso são maneiras básicas. Ele fala que seu mestre está totalmente consciente. Então ele pergunta por que ele está assim. Enquanto isso, Belly só fica olhando essa situação bizarra. É basicamente um servo dando broncas no mestre. Belly interrompe os dois perguntando do jovem cavaleiro que tinha dito que iria trazer chá. O carinha pergunta para ela se aquele velhote é um jovem. Ela só responde que sim. O cara coçando a cabeça fala que aquela pessoa é ele mesmo. Ele diz que não planejava revelar isso tão cedo. Ele então pede permissão para se apresentar formalmente. Ele diz que é o mordomo da residência e seu nome é Canos. Ele fala que ela pode se sentir livre para chamá-lo de Khan. Mostrando outro cara, Canos fala que ele é o pai da senhorita e seu nome é Laquiel. Porém ele diz achar que ela já sabia disso. Mas Laquiel simplesmente vira o olhar. Os três de repente ficam simplesmente se olhando sem dizer nada. Mas logo Canos leva uma pedrada na cabeça do nada. Laquiel fala que não é o trabalho dele pesquisar os motivos dos hóspedes visitarem a residência. Canos fala que já estendeu suas boas-vindas. Ele então fala para Belle que ela é sempre bem-vinda e que eles sempre dão o melhor para estender o tapete vermelho para os visitantes que o mestre aprova, especialmente para ela. Canos então pergunta quanto tempo ela planeja ficar ali. Belle raciocina por alguns segundos e fala que só ficará um pouco de tempo. Ela afirma que ficará somente um pouco antes de ir. Canos sorrindo diz entender e fala que irá servi-la seriamente durante o período de sua estadia. Ela meio indecisa pergunta se realmente está tudo bem. Canos só garante que sim. Laquiel dá as costas para sair e manda Canos deixar as três irmãs Florence no comando. Mas Canos pergunta se ele não deveria cumprimentar a senhorita carinhosamente pelo menos uma vez, quando ele menciona que ela é a última coisa deixada pela senhorita Galatia. Laquiel fica irado e mesmo de longe ele faz com que o pescoço de Canos comece a ficar vermelho. Canos fica se tremendo e se sentindo sem fôlego. Ele quase sem conseguir soltar a voz, pede perdão e diz que errou. Laquiel manda ele apenas fazer suas tarefas apropriadamente. Ele afirma que Canos sabe que ele não precisa dessas coisas desnecessárias. Liberando Canos desse negócio maluco, ele fala que essa é a única vez que ele vai perdoar seu erro. Canos afirma que será mais cuidadoso da próxima vez. Belle fica chocada se perguntando se foi lá em vão. Quando ela abre a boca para pedir desculpa e Laquiel olha para ela, ela cambaleia e fica sem voz. Suspirando, ela imagina que não tem nenhum lugar para onde voltar. Ela se pergunta se eles ficarão desapontados se souberem que ela fugiu de casa. Agora Belle já não sabe o que fazer. Ela imagina que seu verdadeiro pai é assustador. Depois de toda essa confusão, Belle vai dormir porque estava cansada de viajar sozinha até esse local. Pela manhã ela acorda se perguntando se então era apenas um sonho. Mas ao ver o local onde está, ela percebe que de fato conheceu o seu verdadeiro pai. É assim que ela vai se levantar da cama. Ela nota algumas cenouras jogadas no chão. As cenouras são extremamente grandes e não se parecem nada com cenouras comuns. Uma jovem aparece comemorando porque Belle acordou. Ela fica chamando por sua irmã para ela ir ver a princesa. Um outro jovem de cabelo vermelho chama-a de cabelo verde de Laura e diz que ela deve chamar Belle de jovem senhorita e não de princesa. Essas são as regras que Canos passou. Ela presta saudações à Belle que se apresenta como Sila. Ela fala que recebeu ordens do mestre para servi-la. Ela apresenta a outra jovem que, como já vimos, se chama Laura. Ela ainda fala que atualmente tem mais uma pessoa, mas ela se pergunta para onde essa garota foi de novo. Enquanto Sila chama pelo nome de Risa, vemos que ela está escondida só espiando pelo canto da porta. Logo ela se aproxima envergonhada e se apresenta como a mais nova das três irmãs. Como dito antes, ela se chama Risa. De repente, o estômago de Belle ronca bem alto fazendo ela ficar vermelha de vergonha. Laura, de forma engraçada, fala que Canos mencionou que ela poderia acordar faminta. Então ela mostra uma das grandes cenouras e fala que fez questão de preparar com antecedência. Mas cá entre nós, não tem nada preparado aí. É basicamente uma cenoura comum com tamanho avantajado. Bem, Laura fala que é uma cenoura bastante grande e, portanto, também deve ser bem deliciosa. Nova, novamente eu não sei de onde ela tirou que tem que ser gostosa só porque é grande. Mas vamos lá. Como Belle não ficou nada entusiasmada com a cenoura, Laura fica se perguntando se o tipo de comida que as pessoas comem é diferente do que ela normalmente come. Logo Belle dá uma mordida e fica imaginando que é muito amarga. Pela cara de Belle, Laura supõe que ela não gostou embora Rony goste disso. Ela pergunta para Sila o que elas devem fazer. Sila pergunta se Laura não se lembra que Rony é um cavalo. Laura pergunta se então os humanos têm gostos diferentes de animais. Portanto, Sila fala que nem ela mesma tem certeza. De repente, Laura aparece perguntando se elas precisam de algo diferente. Ela está com uma bandeja cheia de folhas. Ela dá uma para Belle que fica simplesmente maravilhada com um sabor doce. Laura demonstrando está bem surpresa. Fala que parece que a senhorita gosta de gramas das fadas. Então, Sila pergunta se Belle gostaria de um pouco mais. Com a resposta positiva de Belle perguntando se pode. Sila faz cair folhas daquelas por toda a parte pelo quarto. Ela fala que tudo é da jovem senhorita. Ela ressalta que tudo ali é dela. Belle, por outro lado, demonstra estar bastante surpresa com isso. Com seus grandes olhos curiosos, Belle pergunta se elas três não são humanas. Sila, fazendo uma cara de fofa, pergunta por que ela acha isso. Uma das outras meninas fala de longe que ouviu dizer que o senhor Cano já foi exposto. A outra então pergunta se nesse caso elas podem se revelar. Então elas confirmam que não são humanas. Na verdade, elas são ninfas. No mundo dos humanos, eles costumam chamá-las de fadas. Elas explicam que são ninfas divididas em várias partes de uma flor. Sila é a flor, Laura é a folha e Risa é a raiz. Elas são três pessoas distintas e ainda assim vieram de uma simples entidade. De repente, alguém aparece perguntando por que elas ainda estão no quarto da jovem senhorita. Portanto, não é ninguém menos que Canos. Ele tá de boca aberta perguntando o que significa isso. Ele pergunta por que a senhorita ainda tá na cama e não tomou banho até agora. Além disso, ele pergunta por que todos esses vegetais. Enquanto ele fica se descabelando, Sila manda ele parar de ficar nervoso e fala que isso tudo é parte da refeição da jovem senhorita. Canos fica falando que tinha dito que humanos não comem esse tipo de coisa, mas agora eu acho que ele tá errado. Pelo menos as cenouras humanos comem. Mas deixa pra lá. Ele suspira dizendo que deveria ter ido contra o mestre quando ele mandou elas ficarem no comando. Ele se lamenta dizendo que é o único culpado. As meninas de forma engraçada ficam repetindo a frase é culpa do Canos. Pouco depois, Belle já tinha tomado banho e tava bastante elegante. Logo, Risa mostra uma árvore pela janela e fala que é uma árvore de álamo. Ela fala que a árvore é um avô que tem vivido por muito tempo. Em pensamento, Belle imagina que se ela tá se referindo à árvore como avô, talvez seja porque a árvore é velha. Logo vemos ela em uma mesa com um grande banquete de café da manhã. Ela tá maravilhada com a mesa repleta de coisas lindas que parecem deliciosas. Logo, Sila faz aparecer no ar alguns pratos e canecas. Belle surpresa pergunta se isso é mágica. Laura confirma que é isso mesmo. Porém, ela fala que apenas a irmã mais velha pode lançar. Assim que Belle começa a comer, ela fica chocada com a gostosura das comidas. Quando Sila pergunta se a refeição tá do agrado dela, ela alegremente diz que tá realmente muito gostoso. Pouco depois as meninas saem e Belle vê algo balançando de um lado para o outro. Ela se pergunta o que é aquilo. Ela então coloca a mão quando alguém manda ela não tocar nisso. Uma outra pessoa sai debaixo da mesa perguntando se não é rude tocar assim no rabo de alguém sem permissão. Belle pede desculpas dizendo que não sabia que era o rabo da pessoa. A pessoa pergunta o que ela achou que era. Belle de forma engraçada falou que parecia tão macio e fofinho que ela não pôde se segurar. Mas ela fala que não fará mais isso. Logo a pessoa se senta e diz que vai perdoá-la dessa vez. Mas ela fala que isso definitivamente não é porque ela elogiou seu rabo. Belle de forma engraçada fica acenando e falando o que entendeu. Logo Belle pergunta qual é o nome dele. Ele se apresenta como albergue e se gaba dizendo ser o braço direito mais capaz do mestre. Ele afirma que tá apenas em almestre em termo de coragem. Mas logo ele fala que atualmente não deveria estar ali. Ele diz que vai ter problemas se for descoberto. Belle claro que fica desentendida. Mas ele logo explica que ainda não tem permissão para estar lá. Entretanto ele diz ter certeza que vai conseguir a permissão. Belle pergunta porque ele precisa de permissão para ir lá. Ele explica que o andar que ela tá é proibido e geralmente não pode ser acessado sem permissão. De repente sua audição aguçada sente a aproximação de pessoas. Ele então se esconde e escuta pessoas conversando. Mais uma vez Belle não entende nada. Deve ser realmente difícil estar em lugar tão desconhecido. A pobre coitada tá todo o tempo perdida nos assuntos. Bem, de repente ele se aproxima dela e revela que iria mexer com ela se não gostasse dela. Mas ele fala que ela tem um bom cheiro. Assim ele rapidamente pula na janela e fala que é por isso que vai deixar ela ir. Ele então pula da janela e ela corre preocupada porque o lugar é bastante alto. Ela fica olhando para baixo mas não vê absolutamente nada. Assim que Canos aparece perguntando o que ela faz na janela, ela pergunta quantos andares tem na residência. Ele dá uma raciocinada e fala que existem quatro andares visíveis. Portanto ele fala que se levarem conta os andares secretos e o porão, então tem mais andares. Ele inclusive diz que existem humanos e outros como ele nesse lugar. Canos pergunta que tal eles fazerem um tour pela residência após ela se encontrar com o mestre. Ela de imediato acena dizendo que sim. Assim ele fala que chamará ela assim que o mestre retornar. Canos logo sai e deixa ela lá sozinha naquele gigantesco espaço vazio. De repente ela percebe algo. Ela vai até o banheiro e percebe que o local não está limpo. Ela sem ter muito o que fazer. Arregaça as mangas de forma bem engraçada e fala que vai fazer isso. Ela limpa a banheira e esfrega o chão atenciosamente. Algum tempo depois, está tudo limpo e brilhante. Ela fica imaginando que se mostrar que pode fazer esse tipo de tarefa rotineira, talvez os outros deixem ela ficará um pouco mais. De repente Canos aparece com um olhar de surpresa perguntando o que ela está fazendo. Ela fica perguntando para si mesmo por que ele está tão surpreso. Pensando que iria levar uma bronca, ela fala que só estava limpando o banheiro porque estava um pouco sujo e bagunçado. Ele agarra o ombro dela e fala que ela não deve fazer esse tipo de coisa. Ele afirma que vai tomar cuidado extra para que isso não aconteça novamente. Mas Belly surpreende ele ao dizer que frequentemente faz isso. Portanto, ela afirma que está tudo bem fazer isso sozinha. Canos pergunta se ela limpava sozinha quando estava na residência do Sclamen. Belly confirma dizendo que sim. Mas ela de repente fica cabisbaixa se perguntando se ele está bravo porque ela fez algo que não deveria fazer. Logo, Laquiel aparece perguntando por que ela limpou isso. Ela dá um suspiro profundo e de cabeça baixa fala que é porque ela pensou que deveria cuidar do seu próprio espaço. Ele leva a mão para o rumo dela perguntando se ela está querendo dizer que esse espaço é dela. Ela amedrontada fecha os olhos se perguntando se vai apanhar igual na casa do Sclamen. Mas Laquiel simplesmente coloca a mão na cabeça dela e fala que ela fez um bom trabalho. A atitude de Laquiel deixa Belly simplesmente sem reação. Ela fica somente parada e sem dizer nada. Assim Laquiel sai com canos para irem tomar chá no escritório. Enquanto eles vão saindo, Belly fica com a mão na cabeça como quem não entendeu na dica de nada. Logo depois, Belly vai tomar chá no jardim. Ela claro que está maravilhada com a mesa mais uma vez. Do nada Canos pede desculpa e está sorrindo. Mas ele fala que é porque ela é muito adorável. Belly fica envergonhada porque nunca recebeu um elogio antes. Na verdade ela só foi elogiada uma vez. E foi só porque ela começou a ser boa em limpar o chão. Enquanto Canos fica rindo, Laquiel pergunta onde está o chá dele. Laquiel rapidamente se recompõe e pede desculpas para seu mestre. Belly, por sua vez, só fica imaginando que uma vez leu um livro onde tinha uma parte que dizia que existia um talentoso mago que envelhecia lentamente. Ela se pergunta se será que Laquiel é assim. Logo Laquiel fala que o chá está com um gosto diferente. Canos fala que isso é impossível. Mas para não ir contra a palavra de seu mestre, ele fala que quer dizer que talvez não processou na temperatura correta. Laquiel fala que de qualquer forma, é para ele dar dez passos para trás. Mas para o alívio de Canos, Laquiel fala que não consegue ver a estufa com ele na frente. Belly que não entende que estufa é essa. Ela fica imaginando gatinhos em sua mente. Depois que Canos se afasta para longe, Belly fala que Canos é morton eficiente. Laquiel fala que também acha isso. Mas ele afirma que Canos não é babá dela. As babás dela são as três irmãs Florence. Laquiel, aparentemente sem jeito, pergunta se ela gosta de doces. Ela responde com toda a convicção do mundo que adora. De repente Laquiel dá um estalo nos dedos fazendo com que Canos fique bastante assustado. Mas ele apenas fez aparecer mais coisas de doces na mesa. Belly se sentindo radiante só pergunta se pode comer isso. Canos percebe que talvez seja melhor deixá-los a sós. Ele então inventa uma desculpa de que as bebidas estão poucas e ele precisa buscar mais. Assim que ele sai o clima fica bastante pesado entre Belly e Laquiel. Ela fica se perguntando em pensamento se isso é constrangedor ou desconfortável. Mas ele só entrega outro prato com pães para ela. Belly fica imaginando que tem tantas coisas que queria dizer agora que conheceu o seu verdadeiro pai. Mas ele de repente se levanta e rapidamente se aproxima dos matos ali perto. De repente ele pega a criança raposa que vimos antes. O bichinho fica gritando dizendo que isso machuca. Laquiel diz ter certeza que tinha dito para ele não entrar nesse lugar. O raposinha se disfarçando fala que estava lá tirando uma soneca primeiro. Ele diz que como o mestre deles sabem, raposas peludas consideram os cochilos da tarde muito importante. Ele fala que quando acordou ele ficou surpreso em ver eles dois no jardim. Laquiel pergunta se ele está em provação. Assim ele fala que vai conversar com ele em outro lugar. Mas o bichinho com medo fala gaguejando para ele fazer qualquer coisa menos isso. Ele pede desculpas e fala que estava errado. Ele se vira para Belly implorando desculpas. Ele fala que foi maturo e pegou ela de surpresa. Enquanto ela não entende nada, ele fala que é a primeira vez vendo ela e que é apenas o irmão mais novo de Canos e o próximo mordomo da linhagem albergue. Belly se pergunta se ele não está agindo diferente de quando estava com ela. É quando Laquiel pergunta se ela conhece ele. Ele fica em pânico e começa a gesticular dizendo que é segredo e pedindo para ela não falar. Belly toda sem jeito fala que é a sua primeira vez vendo ele. Ela fala que só estava encarando ele porque suas orelhas e seu rabo são fascinantes. Laquiel pergunta quantos anos eles têm. Belly diz que tem 10 e o rapuzinha fala que tem 12. Com uma expressão sombria Laquiel manda ele ficar longe. De repente Belly leva um susto com seu pai perguntando se ela já acabou de comer, mas ela responde rapidamente dizendo que sim. Ele então se levanta e vai saindo. Belly só fica olhando para ele enquanto se pergunta se as pessoas acham que seu cabelo se parece com o dele. Ela diz em pensamento que é a mesma cor, mas ela sente que é diferente. Enquanto ela segue ele, ela se cansa porque ele anda muito rápido. Quando ele se vira para trás, ele nota que ela mal consegue andar e fala que estava se perguntando onde ela estava já que tinha sumido dele. Ele fala que ela é tão pequena. De forma engraçada ela diz em pensamento que já sabe que suas pernas são curtas. Ele fala que vai estar tudo bem se ela apenas crescer a partir de agora. Assim ele chama ela para se aproximar dele. Ela corre até ele e ele continua a andar. Ela então percebe que ele diminuiu a velocidade dos passos. Assim pai e filha seguiram juntos caminhando. Alguns dias depois, Belly descobriu que Laquiel não era uma pessoa ruim como ela tinha achado que ele era. Algum tempo depois, Laura propõe para Belly uma aventura fora do andar que ela fica. Porém Canos enfatiza que ainda será dentro da residência. Ele fala que ainda não mostrou toda a residência e estava pensando que talvez hoje seria um bom dia para isso. Belly pergunta se realmente pode fazer isso. Canos fala que é claro, eles querem o bem-estar dela. Ele faz um sinal de silêncio pedindo para ela guardar o segredo dizendo que é um segredo apenas entre eles. Do nada Belly parece bem surpresa. Mas Canos se aproxima dela e fala que ele é uma criança que ajuda com as coisas da residência. Assim vemos que é o raposinha que está ali. Ele com uma expressão rabugenta fala que ela pode chamar ele de Abel. Mas ele fala que não é para ela sair por aí compartilhando o apelido de outras pessoas. De repente Canos agarra o nariz dele e pergunta por que ele está falando de forma tão rude na frente da jovem senhorita. Ele fala que é para Bell mostrar seu melhor comportamento. A Bell fica falando que entendeu. Assim Canos sugeriu que eles olhassem ao redor da residência primeiro. Enquanto eles desciam as escadas, Canos falava a respeito do lugar e os tipos de quartos que existem na residência. No segundo andar estão os quartos de visitas e o escritório do mestre. Ele aponta para uma grande porta e fala que é a biblioteca. Belly fica imaginando que queria olhar um pouco. Mas ela toda sem jeito pergunta se está tudo bem se ela for. Ele fala que é claro que está. De repente ele surpreende os dois perguntando que tal eles irem juntos para a biblioteca. Canos diz parecer que isso surpreendeu eles. Mas ele fala que atualmente Abel conhece a biblioteca melhor que ele. Abel cuidou disso antes e aprendeu coisas com o próprio mestre. Assim ele fala que enquanto a jovem senhorita dá uma olhada, ele irá preparar um chá. O raposinha não demonstrando nenhuma satisfação com isso, só aceita a ordem de seu irmão. Canos fala que não vai demorar e que não pode deixar os dois por tanto tempo de qualquer maneira. Ele cochicha com Belly que na verdade, o mestre ordenou ele a nunca deixar ela sozinha com Abel por mais de 10 minutos. Belly toda desentendida. Fica se perguntando por que eles não podem ser deixados sozinhos. Logo Abel pergunta o que ela está fazendo em vez de andar, mas ela só fica encarando ele. Logo ele segue para ir até a biblioteca, mas ela não consegue tirar os olhos da cauda dele. Ela fica imaginando que a cauda do senhor Canos se move daquele jeito quando ele está de bom humor, mas ela não acha que Abel esteja de bom humor agora. Já de frente à porta da biblioteca, Abel faz sinal de silêncio e fala que ela tem que ficar quieta na biblioteca. Ela faz sinal de silêncio também dizendo que entendeu e balançando a cabeça concordando. Assim que eles abrem a porta, Belly fica bastante impressionada. Cá entre nós, ela está impressionada com toda a razão. A biblioteca é simplesmente gigantesca. Os dois seguem andando enquanto Abel explica que ali tem uma magia de manipulação de espaço. É por isso que parece ser maior do que realmente é. Belly puxa a roupa dele e pergunta se também pode chamar ele de Abel, mas ela fala que não vai chamar se ele não quiser. Ele manda ela fazer como quiser, mas fala que ainda não reconhece ela. Ela pergunta se ele não a reconhece porque ela não se parece com Laquiel. Ele com uma cara séria pergunta quem disse isso. Ele fala que na verdade ela parece uma cópia exata do mestre. Assim ele pede para ela não ser ridícula. O que ele está dizendo é que ela pode se tornar a sucessora do mestre. Ele fala que nem gosta de um tal de Bellerophon. Então ele pergunta como deveria supostamente gostar de um sucessor que apareceu do nada. Ela toda sem jeito fica perguntando como ela poderia ser uma sucessora. Ele entende que ela está querendo dizer que não tem habilidades. Mas ele fala que se ela é a filha do mestre, então é claro que ela vai ter habilidades espantosas. Porém ele fala que não vai aprovar isso até ver com seus próprios olhos. Belly fica apreensiva se perguntando o que deve fazer. Ela imagina que na verdade não consegue usar magia. Ela supõe que deveria dizer que não tem uma habilidade incrível como ele pensa. Logo ele interrompe o pensamento dela falando que de qualquer jeito, ele vai guiar ela apropriadamente. Então não importa como ela vai chamá-lo, ele se vira para ela e fala que geralmente nem se incomoda em explicar isso para as pessoas. Ele então manda ela escutar com cuidado. Como se estiver selecionando, ele explica que a próxima estante de livros mágicos está por ali já faz milhares de anos. Quanto mais velho o livro é, mais mágica ele acumula. Todos os livros dali têm vontade própria e seguem o mago que eles desejam. Ela impressionada pergunta se é sério que todos esses livros seguem Lachiel. Até o fala que é claro. Isso porque seu mestre é um mago muito forte. Quando ele vai mostrar a próxima estante, ela nota uma outra grande estante em sua frente. Nessa estante tem um símbolo que ela tem quase certeza que é da família Klamen. Ou seja, a família da qual ela vivia. Ela olhando para um corredor, diz em pensamento que pode sentir uma energia mágica muito forte vindo daquele lugar. Abel notando ela paralisada, pergunta o que ela está fazendo. Ela sem mudar o seu sembrante, pergunta para Abel que tipo de sessão é aquela. Ela pergunta o que parece para ele. Ela também pergunta se já que tem o símbolo dos Klamen. Então com certeza pode ser relacionada à família Klamen. Ele demonstrando surpresa pergunta se ela consegue ver aquilo. Ele fala que como ela já disse, Aquela sessão distante são relacionadas à casa Klamen. Mas ele fala que não consegue ver nada lá. Bely pergunta se pode olhar lá. Abel fala que não tem problemas. Portanto ele não pode entrar. Ele fala que apenas o chefe da família e o mordomo oficial podem entrar nesse lugar. Ele então diz achar que está tudo bem se ela for. Ele fala que o mestre deu consentimento para ela ir onde quiser nessa residência. Toda magia contida nessa casa está do lado dela, diz ele. Ele fica sorrindo e dizendo que vai ficar esperando ela. Então ele fala para ela ir olhar e voltar logo. Ela também sorrindo só agradece a ele pelas explicações. Enquanto ela fica olhando para os livros, de repente ela tropeça e começa a cair. Mais rapidamente ela se segura em um livro e evita sua queda. Mas o livro espelha uma luz brilhante e ela fica se perguntando se aquele não é o brasão do Klamen. Do nada ela se vê em outro local completamente diferente. Ela fica se perguntando onde ela está. Ela também se pergunta se fez algo que não deveria. Portanto ela imagina que precisa sair dali antes que dê problema. Ela então sai caminhando por onde tem alguns retratos. Ela se pergunta se poderia ver no meio dessas pinturas um retrato de sua verdadeira mãe. De repente ela encontra Laquiel com os olhos fechados. De forma engraçada ela vai saindo de fininho imaginando que tem que sair sem fazer barulho. Mas quando ela olha para ele novamente, ele está de olhos bem abertos olhando para ela. Ela leva um baita susto e começa a perguntar se ele dormiu bem. Portanto ele fala que não estava dormindo. Ele explica que estava acordado desde o começo e notou quando ela entrou. Ele então pergunta por que ela está ali. Ela se tremendo fala que estava olhando a biblioteca e achou o símbolo da casa Klamen. Ele rapidamente se levantou perguntando se ela consegue ver aquilo também. Ele estala os dedos e faz aparecer nela um casaco. Ela fica sorrindo toda corada falando em pensamento que é macio e parece com a cauda de Abel. Laquiel fica observando ela e logo fala que o sorriso delas são parecidos. Ela desentendida pergunta o que ele quer dizer com parecido. Ela pergunta se ele talvez esteja falando de sua mãe biológica. Ele fala que é isso mesmo enquanto fica balançando a mão mandando ela se aproximar. Ela desliza no sofá para perto dele e ele manda ela olhar alguma coisa. É uma espécie de sabre ou coisa do tipo. Belle impressionada pergunta se aquilo era da sua mãe. Ela também pergunta se ela era uma maga. Laquiel fala que na verdade ela era uma excelente sacerdotisa. Esse objeto é a última lembrança que ela deixou. Calma lá cara de pastel. Olha só essa criança mais fofa na sua frente. Se bem que ele falou objeto. Então vamos reconsiderar. Bem, olhando para as pinturas nos quadros da parede, ela pergunta se tem algum retrato de sua mãe ali. Ele fala que não tem nenhum e pergunta se ela quer ver. Ele até fala que não sabia que ela ainda não tinha visto. Para a surpresa dele, ela fala que na realidade não sabia nem mesmo que tinha outros pais. De repente ele começa a passar a mão na cabeça dela para dar um afago. Ele fala que normalmente sairia para caçar monstros. Mas agora ele está pensando em não fazer isso mais. Belle pergunta por quê. Ele fala que é porque alguém vai estar esperando por ele nessa casa agora. Ela fica se perguntando em pensamento se tem permissão para chamá-lo de pai. Logo ele se levanta dizendo que já passaram muito tempo ali. Então ele estende a mão para ela e chama para eles irem. De forma engraçada, ela hesita em dar a mão para ele. Porém ela dá sua mão para ele e desce do sofá soltando a mão rapidamente pedindo desculpas. Logo ele faz com que ela comece a flutuar. Então eles vão caminhando. De repente ela pergunta por que ele está tratando ela tão bem. Ela também pergunta por que ele não foi visitar ela nenhuma vez. Ele fala que não poderia ver ela sem que ela fosse procurá-lo. Mas ele fala que isso não quer dizer que nunca foi. Um pouco depois, eles já estão na frente de outra grande porta. Laquiel fala que esse é o portal do exclaming. Eles explica que ele muda dependendo de quem pisa dentro primeiro. Ele também explica que se ela entrar primeiro, eles vão parar em locais diferentes. Mas ele explica que se ele entrar primeiro, o lugar onde eles aparecerão será o mesmo. Sinceramente eu não entendi nada. Mas por hoje é isso. Não se esqueça de deixar o like e comentar para que eu possa fazer as continuações.